Caso de necrose com lesão periapical maior do que um centímetro, ele pode ser finalizado numa única sessão ou existe alguma necessidade de uma colocação de uma medicação intracanal? Aproveitando o gancho de um comentário trazido por um colega a respeito desse ponto que é bastante pertinente, eu vou dar já de cara a resposta pra você. Ainda que seja um caso de necrose, pulpar com lesão periapical associada, você pode realizar o tratamento endodôntico numa única sessão que não é o número de sessões que vai reger se esse tratamento vai ter sucesso ou não. É claro que outros pontos precisam ser respeitados e aí sim a gente tá falando de algo que vai impactar o sucesso amanhã ou depois que não é o número de sessões, mas por exemplo, o principal core de tudo é se houve uma desinfecção do sistema de canais na melhor forma possível, ou seja, através do preparo. A gente prepara um baita de um protocolo de irrigação, aí sim a gente tá falando de protocolo de desinfecção dos canais. Não vai ser a medicação intracanal que vai aumentar ou não essa desinfecção. A gente usa a medicação intracanal sim com outra proposta quando existe a necessidade, se esse canal não seca, se esse canal tem uma drenagem, uma exudação realmente persistente, ou numa situação de urgência, aquele paciente tá muito debilitado, tá com dor, você quer fazer uma sessão mais curta, ou quando você profissional tá com alguma dúvida com relação à anatomia, precisa de mais tempo, pra conseguir tecnicamente terminar aquele caso de uma forma adequada, aí show de bola, a medicação intracanal se aplica. Ou você tá cansado, o paciente tá cansado, enfim, pra terminar aquele tratamento da melhor forma possível, justificado você usar a medicação intracanal. No entanto, a medicação intracanal, ela não tem como papel aumentar a desinfecção, certo? A desinfecção é protocolo de preparo com instrumentos, mas protocolo sensacional de irrigação, certo? Então a gente tem, hoje, lógico, não tô falando aqui do meu achismo, né? Sempre pratiquei uma clínica super baseada em evidências, e a gente tem evidências, né, em revistas, revistas bastante respeitadas, e além disso, né, eu posso agregar aqui pra você toda a minha bagagem clínica de 20 anos, vivendo isso no dia a dia no consultório, né, e também tendo a possibilidade de participar, às vezes, não de trabalhos publicados ainda, não publicados, né, em periódicos, mas já tendo participado de bancas de tese de trabalho extremamente delineados, com uma casuística respeitável, né, de número de sujeitos, de pacientes acompanhados, onde a gente nota não só casos de periodontite apical crônica, com, né, levando aí pra um mesmo lugar, né, na taxa de sucesso, em sessão única ou mais de uma sessão, como também casos de retratamento, onde você tem lesão e ainda assim feitos em sessão única e com uma altíssima taxa de sucesso aí, acima de 90%, tá, 92%, 94%, então a gente tá falando aí de algo realmente muito bem embasado, não simplesmente, né, do que que eu acho, como é que eu, eu, Fernanda, faço, né, aqui na Indolóvers, que a gente prega ou não prega, não, mas a gente faz, pratica uma clínica totalmente baseada em evidências, e isso, então, são ótimas notícias que eu trago pra você, por quê? Lógico, você vai pautar se você vai finalizar numa sessão, ou se você precisa de duas, três, seja lá o número de sessões que forem, pra finalizar um tratamento de forma adequada, tecnicamente falando, onde você pode localizar todos os canais, dominar aquela anatomia no melhor possível, fazer toda a limpeza de preparo com o instrumento, e também associando tudo que você pode de um protocolo de irrigação legal. Terminou isso, você consegue, tem tempo hábil, tem treinamento pra você finalizar naquela única sessão, não, você tá bem, paciente tá bem, show de bola, né, agora se tem alguma coisa que foge no quesito, poxa, não consegui ainda manejar toda aquela anatomia, preciso de mais tempo, tá tudo bem, a gente tá aí numa linha de treinamento, cada um praticando no seu dia a dia, e a gente tem diferentes momentos aí da nossa carreira, quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue dar conta de casos cada vez mais complexos numa única sessão, sendo uma baita de uma vantagem, tanto pro seu paciente, quanto pra você, meu colega aí como profissional, tá certo? Compartilha esse vídeo com os seus amigos, com quem você acha que pode ser ajudado, né, ajuda a gente a compartilhar uma boa informação pela internet, eu agradeço você, né, pra gente conseguir atingir cada vez mais colegas que, assim como você, são dedicados, estão aí buscando boas fontes de informação, e, com certeza, espero ver você aqui novamente. Um grande beijo, uma excelente semana, até a próxima!